Tá, tá. Depois você liga quando você precisar. Eu não consigo o seu dono, porque aí está. Por quê? Beleza. Bora alongar, então. Em pé, todo mundo. Aumenta mais o volume, então. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Faço sinal de positivo, se sim. Não precisa abrir o microfone. Quem me ouve bem? Tá. Natália, você está me ouvindo? Ô, Natália. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo, Dalcastel. Natália, Dalcastel. Sai e entra de novo. Tá bom. Vamos alongar, então. Em pé, todo mundo. Afasta a perna lá. Vai na ponta do pé. Mão direita no pé direito. Mão esquerda no pé esquerdo. Bora? Um. Dois. Já conversamos demais. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O que está acontecendo, Pô? Nove. Dez. Afasta a perna e vai as duas mãos no pé direito. Um. Dois. Lá no pé, Pedro. Três. Isso. Quatro. Isso, Arthur. Cinco. Seis. Vai, Maria Flor. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa o pé lá atrás. As duas mãos agora no pé esquerdo, Duda. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Puxa o pé lá atrás. Pode apoiar em algum lugar. Pode apoiar? Um. Puxa o pé lá atrás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Deu. Nove. Dez. Troca a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, alonga lá em cima o braço. Um. Hoje a gente vai pular alguns alongamentos pra gente tocar logo pra brincadeira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O braço é lá em cima. Parado. Sete. Oito. Nove. Dez. Cruza o braço lá na frente. Um. Dois. Não, Natália. Cruza na frente do peito o braço. Natália do Castel. E ajuda pra empurrar com o outro braço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou tirar ele da aula. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca o braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá atrás. O braço. Puxa o cotovelo. Um. Dois. Três. Olha aí. Já trocamos. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Bora. Vamos lá. Não acabou ainda. Faltou outro braço. Agora. Sete. Oito. Para com o pé, Natália. Nove. Dez. Beleza. Aquecimento. Vinte segundos. Polichinelo. Prepara. Um. Dois. Treze. Mais pra cá. Olha aqui. De lá. Tem espaço pra balançar o braço. Dois. Três e já. Bora. Polichinelo. Isso. Boa. Vinte segundos, hein? Respira. Metade do tempo agora. O tapete não tá atrapalhando? Não. Faltam cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Corridia no lugar com o joelho lá em cima. Vinte segundos também. Com o joelho alto. Dois. Treze e já. Corrida no lugar com o joelho alto. Gente, já. Vocês já sabem fazer. Já estão fazendo desde o início da pandemia. Bora. Corrida no lugar com o joelho alto, Iane. Corrida no lugar com o joelho lá em cima. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Isso. Aqueceu? Não. Ainda não? Então vamos. Corrida no lugar agora. Fica aqui. Corrida no lugar com o calcanhar alto agora. Vinte segundos. Um, dois, três e já. É. Calcanhar alto. Ó, Arthur fazendo aqui. Isso. Calcanhar bem alto. A mão pra trás. Calcanhar bate na mão. Vinte segundos. Isso, Iane. Vai, vai. Continua. Faltam... Pode girar. Faltam cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Fechou. Pode sentar aqui e tomar uma água. Meu Deus, eu cansei muito. É, isso foi só pra aquecer. Minha palha tá machucada e daí. Cansou mais rápido. Ah, bom. Tem que cuidar. Quando tá machucado, você tem que ir mais devagarinho, tá? Tá, turma, agora é o seguinte, ó. Tomem água, descanse um pouquinho e senta aqui perto do... Perto da câmera de vocês. Senta aqui, filho. É, ô... Ô, Manuela, dá uma ajeitadinha na tua câmera aí que tá... Tô vendo só o telhado aí teu. Põe agora o celular. Você tá com o celular? Posiciona em algum lugar agora ele aí. Fixo, tá? Tá, tá, Leida Castel. Você já tá ouvindo o professor? Já tá, já tá. Ah, tá. Obrigado, filho. Tá, turma. Agora é o seguinte, ó. Pra aula, então, a gente vai precisar dos... Dos... De um pote. Dois potes, né? Um vai estar a tampinha. Um vai estar as tampinhas. Pode deixar aqui perto da câmera daí. E o outro vocês vão largar longe. A distância que vocês quiserem, tá? Mas não pode ser uma distância muito perto. Então, vocês vão pegar um... Uma tampa de cada vez e vão levar até o pote. Põe lá na frente da porta lá. Ah, tá, profe. Mas, tipo, primeiro vai ser com o campo e depois com o pote? Eu vou avisando como é que vai ser. Onde é que vai ter que pôr ele? Como é que vai ser o jogo? Vai ser assim, ó. Vocês vão... Um pote... Um pote com as tampas. Você pode deixar aqui perto da câmera. Tá? E outro pote sem as câmeras, vocês deixam longe. A distância que vocês puderem botar aí, o maior possível. Não precisa ser muito longe também. Então, é um com as tampas e outro sem as tampas? Um pote fica umas tampas. Pra quê? Só um pouquinho. E os outros fica... Tem nenhuma tampinha de garrafa. Não é a tampa do pote, Ícaro. As tampinhas de garrafa. Cinco tampinhas de garrafa. Só um pouquinho, Natália. Eu já vou te passar a palavra. Só um minutinho. Tá, Ícaro? Ó, tampinha de garrafa. Não precisa ter número, tá? Essa aqui é a que eu tô usando da Cinco Marias. Você pegou, Ícaro? As tampinhas? Foi pedido no plano. Vou pegar. Pega lá, cinco tampinhas. Enquanto a gente começa aqui com a galera. Agora sim, Natália. Pode falar. Tem que esperar, tá? Enquanto eu estiver falando com outra pessoa, não pode ficar interrompendo. Fala, Natália do Castelo. Oi. É que eu queria falar que, né, aqui do lado, eu tenho, né, um negócio ali aberto. Eu posso deixar as tampinhas ali? Pode. Tem algum degrau ali? Não pode ter degrau, senão fica perigoso a atividade. É, profe. Não pode ter degrau, tá? Senão fica perigoso na hora de você ficar passando. Profe. Não, não, ali, é uma sacada. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, nem fala. Espera um pouquinho. Espera eu dar a vez pra falar, tá? Toma aqui. Toma um pouquinho, Davi. Tá. Deixa eu resolver da Natália aqui, depois a Flor, depois o Davi, tá? Depois a Lívia. Ô, Nath, você pode botar lá, lá na outra sala, ó, que não tem nenhum degrau. Põe um aqui, umas tampinhas, um pote aqui, e o outro lá naquela outra sala lá. Eu tô vendo o sol lá, entrar lá. Isso. Põe pra lá, lá no chão, em algum lugar lá. Você vai correndo pra lá, se a distância tá boa. Pró, deixa eu te mostrar, ó. Espera aí, deixa eu arrumar aqui pra te ver. Eu coloco só as tampinhas aqui? Pode ser, até mais longe, lá pra outra, pra aquela outra... Não, tem tampinhas, tem as tampinhas. As tampinhas tem que estar aqui. O pote sem tampinhas fica longe de vocês. Tá bom, Ícaro? O pote tá bom. Fica tranquilo. Ah, cara, agora desliga o seu microfone um pouquinho, que agora eu vou resolver aqui na flor. E o outro pote eu posso colocar na janela ali da sacada? O pote de tampinhas você deixa aqui, perto da câmera, onde você está aí. E os sem tampinhas... E os sem tampinhas lá... Tá ótimo. Aí, você tá pronta, é só esperar agora. E esses aqui? Esse aí você deixa aí. E aí? O profe. O profe. Fala aí. Posso falar? É, tem que deixar esse aqui. A Maria Flor quer falar primeiro. Natália, deixa que eu cuido disso. Só um pouquinho, tá, Dudão? Agora é a vez da flor, depois da vida, depois da livre, depois eu passo pra você. Mas olha só. Deixa eu dar uma orientação bem simples pra vocês aqui. que a gente não precisa perguntar e a gente vai fazer a atividade logo. Tá? Olha, dentro do pote com tampinhas... O pote... Eu vou repetir, tá? Ô, Eduarda, presta atenção, filho. Eduarda, presta atenção, porque daí pode ser que você não precise perguntar, pra falar uma coisa que seja dúvida de você, tá? Ó, os potes com as tampinhas... Espera um pouquinho. Os potes com as tampinhas aqui próximo de vocês... Não liga o microfone agora, Eduarda, por favor. Depois eu deixo quando vou para a hora de você falar. Ó, o pote com as tampinhas perto de vocês... O doutor vai ficar aqui, porque ele está aqui, ó. E o pote sem as tampinhas longe de vocês. Beleza? Essa é a orientação pra gente começar a brincadeira. E vocês perto... E vocês perto do pote com as tampinhas. Alguém tem alguma pergunta que não tenha entendido só isso? Maria Flor, resolveu a sua pergunta? Não, não, Prefe, mas é que tipo assim... Falei o que eu quero fazer ainda. Falei só pra deixar o pote com as tampinhas aqui e o pote sem as tampinhas longe. Eu não falei o que eu quero fazer ainda. Flor? É por causa que é assim... Depois que a Natália da Alcastel perguntou se ela podia botar na sacada, aí que me veio a dúvida. Porque tipo, eu estou aqui e aqui é o sofá. Ok. E daí, tipo, eu botei um pote aqui e o outro lá, mas tudo no sofá. E daí, eu quero... Você não está me ouvindo? Estou, estou, estou. Estou. Desculpa, eu estava só coçando a orelha. E daí, tem que botar, tipo... Pode botar no chão? Pode. É porque, tipo assim, então eu vou ficar aqui. Uma tampa, um pote, vai ficar aqui. Vai ser esse tampinha. Daí o outro, eu posso botar naquela sala lá. Vai, isso mesmo. Deixa eu resolver a dúvida dos outros agora. Desse braço do sofá que eu posso botar aqui, no chão. Eu ponho mais longe que você quiser botar, Flor. Tomou muito perto. Porque, senão, vocês não vão correr. Eu quero que vocês corram. Tá. Gente, vocês estão... Eu vou tentar esse carrinho aqui, porque... Se não, eu posso me machucar. Isso. Empenho no espaço, só que vocês vão correr. Filma, vocês estão fazendo perguntas muito básicas e a gente está perdendo tempo com perguntas meio desnecessárias até. Davi. Depois Livi, depois Eduardo. Eduarda. Prof, eu não consegui... Eu não... É que quando você estava explicando a brincadeira, eu me toquei que eu tinha pegado só três tampinhas e eu fui pegar mais duas. Ok. E você viu o que tem que fazer? Deixar os potes junto, perto, com as cinco tampinhas e o outro longe. Só isso. Por enquanto, eu não falei mais nada. Não consegui falar mais nada. Tá. Fechou, então? Tua dúvida? Lívia. Depois Eduarda. Prof, por que comecei, então, os prendedores? Eu vou explicar depois. Eduarda. Não, eu só queria saber se a gente não podia dar. Tá ótimo. Só cuidado as cadeiras, tá? Põe aquelas cadeiras mais para dentro. Tem como botar mais, ajeitar melhor aquelas cadeiras lá que eu estou vindo atrás de você, para você não ter o risco de bater nelas. Ou tem espaço suficiente para você? Dá para passar? Ah, ok. Então tá. Beleza. Vamos começar com o mano. Acho que perdemos bastante tempo com as perguntas. Bora começar. Primeira atividade. Vocês vão pegar a tampinha do pote com tampas com a mão mesmo, com a mão, e entregar uma de cada vez lá no pote sem as tampinhas. Prepara. Um, dois, três e... Põe no chão. Põe no chão. Põe no chão. Não entendi. Pera, prof. Não entendi. Só um pouquinho. Ainda não disse já. Não começa ainda porque ainda não disse... Não entendi. 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 Pode começar. Pô, prof. Pera. Tem que pegar a tampinha daqui e levar ela até lá. Isso. Correndo. Não é pra jogar de onde vocês estão até lá. Vai vendo e larga dentro do pote. Um, dois, três e... Já. Escorrega aqui, ó. É bem, tira o paciente. Tira os meus tênis da frente. Dá um negócio. Isso. Quem já acabou, vem pra frente da câmera. O que que tem que fazer que eu não entendi? Pegar uma tampinha de cada vez com a mão e levar para dentro do pote que está vazio. Eu já fiz isso. Isso. É só esperar agora nos outros. Quem já fez, vem pra frente da câmera. Eu tô esperando. E... Espera. Quem está sem a câmera, escreve lá. Acabei. Só quem está sem a câmera. Quem está com a câmera, eu tô vendo que acabou que tá aqui na frente. Agora vamos ver. Tira o teu tênis, que é esse tênis, aí você vai escorregar. Beleza. Pabla acabou. Letícia acabou. Ok. Agora, ó. Os dois potes estão um em cada lugar, certo? Vocês troquem agora de lugar. Traz de novo da tampinha pra cá. Troca de lugar os potes. Pra vocês fazerem agora de novo com outro jeito. Não entendi, Tófi. Só troca os potes de lugar. Traz com a tampinha pra cá. Leva o sem tampinha pra lá. Turma, instruções básicas. Instruções básicas. Dá uma tampinha aqui, Filipe. Beleza? Estão prontos? Flor? Tá chegando. Ó. Agora, olha aqui todo mundo. Olha aqui todo mundo. Ó. Agora vocês vão pegar com a mão direita. Mão direita. Vai pegar a tampinha. Deixa eu ver se você não conseguiu enxergar. Qual é a mão direita? Essa do pote ou essa sem o pote? Sem o pote. Tá. Essa aí. Ó. Com a mão direita, vão pegar a tampinha. E vão largar lá sem encostar na tampinha agora. Só pode encostar no prendedor. Do pote, Tófi. Pegar a tampinha do pote. Botar no outro. E põe no outro. Beleza? Prepara. Tófi, travou. Agora eu não consegui te ouvir falar de novo, por favor. Agora vocês... Tô pra frente de uma coisa. Calma, só um pouquinho. Eu vou explicar de novo. Ó. Agora vocês não vão poder pegar com a mão mais. Vocês vão pegar com o prendedor as tampinhas. Então, deixe as tampinhas todas com a boca pra cima. Pra vocês conseguirem pegar. Pega com o prendedor, larga lá no pote. Só com a mão direita. Espere o... Fala, Davi. É que quando você disse pra trocar as pote de lugar, tem que trocar as pote de lugar. Porque tava com... E agora você disse que tinha que pegar ali. Entendi muito bem. É que, Davi, olha só. Você tirou as tampas daqui e levou pra lá, certo? Sim. Agora vai pegar as tampas de novo. Então, traz o pote daqui cheio e leva o vazio pra lá. Aí você vai pegar aqui e a tampa. Beleza? Prepara lá, então. Tá. Tá pronto? Calma, não dei já. Eu tô aqui, meu. Não era pra ter ido. Era pra esperar eu contar. Prepara. Um, dois, três e já. Bora. Vai de novo, Manoela. Não era pra ter ido antes. Vai de novo. Vai de novo. Mão direita. Isso. Ficou melhor a sentença? Boa. Vai. Ai, meu Deus. Pega o outro, pega o outro. Isso. Quem já acabou, vem pra cá. Quem está sem câmera, escreve. Quando acabar, acabei. Isso, Arthur. Mão direita só. Isso. A Iane tá com uma distância boa aqui, eu tô vendo. A Eduarda também. O Pablo acabou. A Valentina tá uma distância boa também. Eu não sei se a minha distância tá boa. Olha aqui. Boa. Pelo tempo que você fez, eu tô vendo que tá boa, tá? Ó, daqui eu tô pra lá. Ótimo. Ótimo, ótimo. Ótimo. Ótimo, prof. Ótimo, prof. Pode falar, Davi. É que as minhas tampinhas não dá pra pegar direito. É por causa que as minhas tampinhas, a tampinha de cerveja, as tampinhas de cerveja, elas não têm... É mais difícil. É, eu só peguei... Eu só peguei duas por enquanto. Aí, assim, ó... É... Ô, Davi. Próximo. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Olha só um pouquinho. Minha coisa é esse negócio aqui, é. Ô, Davi. Agora três. Tá, ô, Davi, olha só. Toma a sua tampa. Isso aqui é tampa de cerveja. Não consigo abrir. Ô, Davi. Ô, Davi. Fala pra cima. Ô, Davi. Tá movendo? O que é que foi? Tá difícil hoje. E, olha só. Como a tampinha de cerveja, ela é mais chata, você pode usar a mão. Ó, tudo bem. Eu vou... Ó, você pode usar a mão pra botar a tampinha dentro do prendedor, tá? Como é de cerveja. E aí, só arrega elas. Beleza? Aí fica mais fácil, né? Você consegue daí, né? Dá. Beleza. Bora lá, então. Já acabou? Ô, Próximo. Ó, agora o que a gente vai fazer? Pera. Próximo. A Eduarda acabou. Fala, Manuela. É porque, assim, tá acabando a bateria. Mas aqui na varanda só tem uma tomada. Está um pouco longe do lugar que eu estou. Então, eu vou ficar aqui, mas aí vai ficar filmando um pote só, tá? Mas, né, tipo, me filmar de lado, mas... Próximo. Próximo. Próximo, não tem problema. Tem gente que nem tem a câmera ligada, filha. Fica tranquila, tá? Próximo. Eu não preciso ver toda a atividade, como eu falei pra vocês. Próximo. Maria Flor, depois da Maria. É por causa aqui, prof. Eu acho que pra mim não tá uma distância muito forte, porque eu demorei muito. Então, não é a distância. Próximo. Também. A última eu não consegui pegar porque ela tava virada pra baixo. E só ficava rolando no pote. Mas aí o que você tinha que fazer, Flor? Você tinha que pegar com a mão, desvirar e pegar com o prendedor. Né? Ou galera, vão... Se ligar, vocês estão fazendo umas perguntas que às vezes não precisa. Ah, minha distância tá muito perto. Então, eu vou botar mais longe. Não vou nem perguntar pro professor. Ah, minha pergunta... Só um vídeo. Ah, minha pergunta... Tô muito longe. Eu ponho mais pra perto. Não precisa perguntar. Vocês vão adaptando o lugar de vocês aí. Ah, mas tem um sofá na minha frente. Então, vou fazer em outro lugar. Não precisa vir perguntar pro professor. Tem que tirar o sofá do lugar. Não. Vocês vão se adaptando. Terceiro ano, moçada. Vamos se ligar. Fala, Marina. É porque vai ter que trocar agora o lugar dos potes. Tipo, botar o que tá com a tampa aqui. É. Troca de novo lá. Quem já tá pronto, vai trocando já os potes, enquanto eu tiro a dúvida dos outros. Troca o lugar de novo. Piane, sua vez. Piane, pode falar. A gente agora vai ter que trocar o lugar dos potes pra colocar as tampas. Isso, mesma coisa de antes. Troca o potes de lugar. Pega agora o prendedor com a mão esquerda. Pega o prendedor com a mão esquerda. E vamos fazer a mesma coisa de antes. Prepara. Um, dois, três e já. Já tampa. Pro, espera aí, Pro. Já tampa. Já tampa. Isso, troca. Troca quase, cara. Não tem problema. Não se desespera, cara. Eu ainda tô fazendo. Pode fazer na porta. Pega pra esquerda. Se a tampa estiver com a boca pra baixo, vira a tampa com a outra mão. Não tem problema, mas pegue com o prendedor. Ai, meu Deus, vocês hoje. Vocês estavam tudo loucos hoje. Isso. Agora sim, hein? Agora engrenou essa brincadeira. A gente vai ter trocado de novo? Isso. Quem já acabou, já troca de lugar e espera a próxima. Tá. Ó, Valentina já... Ela já trocou de lugar, já. Já se ligou como é que... Eu já trago o Pro, porque já que eu não tenho o suficiente, daí eu vou e volto e já trago, entendeu? Ok. Ótimo. Ai, meu Deus, tá me dando um suador até. Tá? Já trocaram de lugar? Trocaram de lugar de novo? Agora é o seguinte, ó. A Eduarda acabou. A Eduarda eu tô vendo, tá com o vídeo, tá? Eduarda, aí não precisa escrever, porque eu tô vendo aqui quando você acaba, tá? Troca de novo. O pote com tampa pra cá, o pote sem tampa pra lá. Agora vocês vão usar as duas mãos. Vão pegar duas tampas de cada vez. E a última que vai sobrar sozinha, vocês escorrem a mão que vocês vão pegar. Davi, acabou. Tá muito... Ô, Davi. Ô, Davi, agora tem que ver como é que você vai conseguir. A Letícia acabou. Letícia. Agora tem que ser os dois prendedores, tá? Então você põe, pega com a mão e põe uma numa. Pega com a mão e põe na outra. Será que você vai conseguir? Ô, prof, eu já sei como não pegar com a mão. É que eu deixo as tampinhas meio que uma empilhadinha em cima da outra. Eu consigo pegar rapidinho, assim. E se... E quando as tampinhas não poder... Quando as tampinhas não tiver mais empilhadinha, eu só puxo elas assim pro canto do pote e consigo pegar. Prova. Muito bem. Tá, bora lá, então. Tem, trouxe, quem me chamou. Tô. Marina, fala. Deixa eu ver se eu entendi. A gente vai ter que pegar, tipo, uma tampinha com dois prendedores? Não. Uma tampinha... Essa é uma pergunta boa, ó. Porque eu expliquei errado. Aliás, eu expliquei, mas mal entendido. É uma tampinha com cada prendedor. Então, vocês vão pegar duas tampinhas e largar lá. Pra voltar, vão pegar mais duas e vão largar lá. E na última só vai ter uma. Aí você escolhe a mão que quer pegar. Assim? Isso. Isso. Aqui lá, que eu já ainda. Prepara. Um, dois, três e... Já. Bora. Pega duas e leva lá. Isso, Arthur. Pega duas e larga lá. Ah, já vai terminar, viu? Acabei. Já acabei. Ok. Já tô feia. Quem tá com câmera não precisa ficar falando, porque eu estou vendo aqui. Já troca de lugar lá, então, Natália e Marina. Já troca de lugar. Acabou, Fico? Troca os... Já aí. Deu, Fico. Ah? Pra ficar mais rápido, eu sempre na outra tampinha, com uma mão eu pego a tampinha, né? Eu com o grampo. E com a outra eu já levo o pote vazio. E daí eu só troco. Eu boto a tampinha no pote que era pra botar as tampinhas e troco. Muito bem, Maria. Bem pensado. Turma, ó, um detalhe agora. Tá todo mundo aqui quietinho. Davi tá com a câmera, com o microfone. Davi, eu vou ligar pra ti, tá? Marina também, desliga o áudio, por favor. Obrigado. Turma, agora é o seguinte, ó. Uma coisa muito... Letícia acabou. Ótimo, Letícia. Olê. Põe um pouquinho mais perto o pote sem a tampa, que eu acho que tá meio longe, porque você tá demorando um pouquinho pra fazer, tá? Pode botar mais perto o pote, tá? Ok. Ó, turma, olha só. Na atividade acabou. Também tá, Natália? Eu acho que teu pote deve estar um pouquinho meio longe. Eu não consigo... Não, é que eu comecei um pouco atrasada. Tudo bem, não tem problema. Tá, olha só. O importante, tá, turma, é vocês saberem que isso não é uma competição, tá? A intenção não é quem faz mais rápido. Por quê? Porque os potes, cada um tá na sua casa e cada um tá em uma distância. Então, como os potes não estão na mesma distância, não importa quem fez primeiro ou quem chegou por último. Porque pode ser que esse que chegou por último, o pote seja muito mais longe do que quem fez primeiro. Então, não importa vocês chegarem aqui e... Ah, não, já acabei, fui o primeiro. Pra mim não importa isso, tá? Até porque... Só um pouquinho, deixa eu acabar. Até porque as distâncias não são iguais. E essa brincadeira não é de competição justamente por causa disso. Não tem como fazer uma competição com distâncias diferentes, com potes diferentes, com tampas que são diferentes, tá? Então, não se preocupe. Ah, eu tô ficando sempre pelo final. Não tem problema, você tá ficando pelo final, porque os que estão mais perto, os que estão ficando primeiro, talvez estejam com o pote mais perto de vocês. As tampas que eles estão usando, de repente, ela é mais fácil de usar com vocês. O prendedor, ou o pregador, ou o grampo, que vocês... Uns são diferentes dos outros. Uns podem ser mais fáceis de pegar que outros. Então, não se preocupe em chegar primeiro ou chegar por último, tá? Natália, dá o castelo. Eu queria, né, pra te falar, tipo... Não precisa, tipo, falar... Ah, eu vou ficar em último porque a Eduarda chegou primeiro. Daí você fala... Ah, e acabei. Né, e não acabou. É. Turma, agora a senhora... E a Anny, pergunta antes. É que... Por que que a gente vai usar o palito que a gente pegou? Ó, ei, acabou a nossa aula, mas vamos ficar mais um pouquinho só pra gente usar pra fazer com palito, tá? Com palito, ó, turma. Vocês, olha só. Com palito, vocês vão poder usar a outra mão, tá? Pra, ó... Botar o palito, botar a tampinha no palito. Ô, Davi, essa tua tampinha de cerveja agora vai ficar difícil. Tá? Mas, sei lá, tenta. Vai levar com palito até o outro lado, tá? Pode usar a mão para botar a tampinha no palito, beleza? Dois palitos de uma vez, pronto. Um só, um palito só. A gente vai continuar depois na outra aula, tá? Porque... Corta a mão, Danci. Uma mão só. Pode escolher qualquer mão que vocês quiserem. Um, dois, três e... Já. Bora. Pode pegar com a mão. Isso. Vai. Você sabe que você conseguiu. Boa, filha. Em pé, Natália. Não é rastejando, minha filha. Isso, Eduarda. Isso, Valentina. Isso, Lívia. Isso. O quê? Acabei, prof. Ok. Se a tampinha cair, não tem problema. Põe dentro de um ovo. Acabei. Ok. Acabei. Eu nem prendia a pontinha. Ah, não. Podia ter ido lá. Ah, vem cá. Depois você acaba. Beleza. Turma, ok. Chega aqui para a gente acabar a nossa aula. Chega aqui agora para a gente acabar a nossa aula. O que é o assunto? Vem cá, filha. Ô, prof. Oi. É que eu não entendi uma coisa. Para que quebrou a ponta do palito? Para ficar mais seguro, né, cara? Para não ter o perigo de vocês se machucarem. Ah, é que eu não tenho medo. Tá. Ô, Davi. Olha só. Turma, a gente vai continuar na próxima aula, tá? Então, o material vai ser o mesmo. Ok? O material vai ser o mesmo. A gente só não precisa de lápis, tá? O lápis a gente não vai usar. A gente vai continuar esse transporte de tampinhas. Senta aqui, filho. A gente vai continuar esse transporte de tampinhas na próxima aula com outras coisas que a gente vai fazer mais, tá? Aí é o seguinte, ó. Uma coisa que eu queria pedir para vocês. Hoje, não sei se... Hoje eu quero tirar uma foto aqui de vocês. Se a gente está fazendo a aula aqui online. Eu não sei o que vocês...